Você escolhe, ou você fica comigo, ou você vai pra cadeia, porque eu vou te denunciar. Oi, vizinho. Então, você não quer me ajudar, não? O que você quer? Eu queria saber só se você pode comprar um botijão pra mim. Claro, pode ser. É, tá até pago lá já. Ah, então tá bom. Daí você traz pra mim? Trago. Obrigada, então. Nossa, mas já? Oh, claro. Ai, que bom. Mas você poderia me fazer mais um favorzinho? Mais um? Tá bom. Qual que é? Então, eu tenho medo de instalar, sabe? Ai, eu tenho medo de explodir. Ai, eu não sei, não sei mexer, não tenho força. Você poderia instalar pra mim? Ah, tá bom. Eu coloco, sim. Então vem, pode entrar. Ai, pode entrar. Oi. Oi. Quem que é ela? Ah, ela é minha filha. Não conhece, não? Ah, muito bonita ela. É, muito bonita, né? Mas vamos, vamos. É. É. O que é que eles vão demorar pra voltar? Ah, eles vão demorar bastante ainda. Ah, então vamos entrar. Sim, vamos. Vamos. Olá, você voltou? É, eu voltei. E aí, por onde que tem pra fazer? Então, eu tenho a piscina e o ar-condicionado. Hum, entendi. Pode ser pela piscina que eu tô sem meus equipamentos. Claro que pode. Depois você volta pra fazer. E hoje tá um calor, né? Seria bom começar pela piscina. Vamos? Tudo bom? Esse sim é um homem pra mim. Esse sim é o homem que eu mereço. Mas o que é isso aqui na minha casa? Calma, é só o menino que tá me ajudando. Lembra que eu te falei? Ele me ajuda com a piscina, ele me ajuda com o ar-condicionado, a limpar o terreiro. Tá, ele te ajuda, mas eu não quero ele aqui na minha casa quando você não estiver aqui sozinho com a minha filha. Ah, mas ele não tá fazendo nada demais. Ele só tá aqui. Mas eu também não aceito esse tipo de coisa, não. É, isso é inadmissível. E se a gente tá vestido, Carolina? Vai trocar de roupa agora. Eu não quero você vestido desse jeito. Olha o jeito. Isso não é jeito de menina decente estar vestida. E o que você tá fazendo aqui, ô, peste? E você, vai ficar sentado aí? Vai, vai, vai embora! Eu não quero esse tipo de gente. Quem que é esse cara? Nunca vi na minha vida. Ai, calma, amor. Não é calma. Eu não conheço, é um desconhecido. Eu não sei a índole dele, eu não sei de onde que ele veio. Como que pode estar dentro da minha casa assim? Ele é bonzinho, ele me ajuda com as coisas. Com a piscina, com a ilha. De bondade e boas intenções, o inferno tá cheio mesmo. Acordei entrar. Ué, mas cadê o ar-condicionado? Não tem ar-condicionado nenhum. Eu trouxe você aqui pra falar sobre outra coisa. Mas como assim, outra coisa? Que outra coisa? Então, você tá de rola com a minha filha, não é? Não, claro que não. Capaz? Você tá assim, eu tenho provas disso. Não, não tô. Você tá. Só que tem uma coisa, você sabe que ela é de menor, não é? Que? Como assim? É, ela é de menor. E você sabe que eu posso te denunciar ou te mandar prender, né? Que? Como assim? Provas? Mas que história é essa? Então, você vai ter que fazer um negócio pra mim. Ou você fica comigo, ou eu mando te prender. Não, mas por que eu faria uma coisa dessa? Então tá bom. Você não vai? Então eu vou ligar pra polícia. Não, não faz isso. Não, eu faço. Depende de você. Só depende de você. Você escolhe, ou você fica comigo, ou você vai pra cadeia, porque eu vou te denunciar. Não, mas você é casada, não dá pra acontecer isso. Você escolhe, ou você fica comigo, ou você vai pra cadeia. Tá bom. Ai, ai. Ah, mas amiga, deixa eu te perguntar uma coisa pra você. Você tá ficando com alguém por aí? Não, eu não tô ficando com ninguém, não. Não tô fazendo nada. Por quê? De onde tirou isso? Então, é que... Sabe, aquele teu vizinho novo lá, que mora ali do lado da tua casa? Ele anda muito estranho toda hora na tua casa, junto com você, junto com a tua mãe. Fica o dia inteiro dentro aqui da tua casa. Às vezes, eu vejo ele chegando de manhã e saindo só de tarde daqui. O que que tá acontecendo? Não tô entendendo por que que ele vive na tua casa agora? Ah, então, assim, deixa eu te contar. É que, na verdade, ele é o moço vizinho aqui, que ajuda a minha mãe nas coisas que ela precisa. Ajuda a limpar a piscina, outras coisas. Então, ele tá sempre aqui pra ajudar a minha mãe, sabe? Eu não tenho nada, não tenho nenhum compromisso com ele. E é só isso mesmo. Ah, sim. Não, é porque, né, os vizinhos já estavam comentando disso, mas era só pra perguntar mesmo, né? Pra saber o que que tava acontecendo. Ah, sim. Não, mas eu só tô falando isso não querendo me intrometer, né? E, tipo, dizer que eu tô olhando tua casa 24 horas. Mas é que tem que tomar cuidado, né? Ele é muito sem vergonha, esse vizinho. Muito safado e, né? Pode ter que ficar de olho aberto e cuidar pra ver o que que tá acontecendo. Ah, não, mas... Pode ficar tranquila que eu vou ficar de olho, sim. Vou falando do pai também, né? Uhum. Ah, isso pode ficar tranquila que eu vou ficar de olho. Ah, tá. Ah, vamos lá em casa, então. A gente tá aqui o dia inteiro da casa. Ah, vamos lá. É, vamos lá. É uma boa ideia. Vamos lá comprar alguma coisa pra gente comer, sim? Fazer alguma coisa diferente também. Olha lá, pai. Como é que pode? É isso? Eu jamais imaginei que a mãe seria capaz de fazer uma coisa dessas. E eu muito mesmo, minha filha. Mas quer saber? Eu vou acabar com essa ser vergonhice aí agora. Vai lá mesmo. Mas que ser vergonhice é essa aqui na minha casa? Que que é isso? Como que você pode fazer isso dentro da minha casa? Não é isso que você tá pensando. Não é o que eu tô pensando. Eu tava olhando dali, vi tudo acontecendo. Você vem querer me enganar agora? Quer saber? Pega a tua coisa e vai embora. E você, cara, quantas vezes eu já falei que eu não quero você aqui dentro? Agora pegando a minha mulher, na minha frente ainda, na minha casa. Você não tem vergonha na sua cara, não? Ele só veio ajudar uma piscina ali fora, o ar-condicionado. Não é nada disso que você tá pensando. Que ar-condicionado, Camila? A gente não tem nem ar-condicionado. Você que tem que apagar o fogo disso daí. Eu acho que é isso que ele tá fazendo com você, não é? Pega, pega. Vai, vai, vai embora. Eu não quero saber mais de você. Minha filha, como que pode eu aguentar uma coisa dessa na minha frente? Ah, mas ela também tava com ele. Ah, mas diferente de você, eu não sou casada. Eu não tenho compromisso. Você é uma mulher casada fazendo esse tipo de coisa. Mãe, eu nunca imaginei que você fosse capaz de fazer uma coisa dessas. Trair a nossa família desse jeito. Você não tem vergonha na cara, não, Camila? Ela realmente, ela é solteira. E você é casada comigo. Ou melhor, era casada comigo. Vamos, vamos. Levanta. Eu já falei pra você sair dessa casa. Calma, eu... E você também, cara. Vai, vai. Vamos, vamos, cara. Eu tenho meus direitos. Ai, que direito. Direito de ir embora mesmo. Vem, vamos sentar aqui. Ela pode ter feito uma coisa dessa. Eu não sei. Tenho coragem ainda de justificar falar que tem ar-condicionado. A gente nem ar-condicionado tem. Nossa, eu não imaginava que a tua mãe era tão sem vergonha assim. Mas... E ainda criticava você. De estar, né? Se envolvendo com esse cara. Também se brinca que esse cara não presta pra nada. Nem pra ficar com você. Deixa ele que fique com ela. Eu também não deveria ter feito uma coisa dessa. Mas ela chamar ele desse jeito. De ficar pedindo ajuda. Eu sempre trabalho, tô ocupado. Mas pedir ajuda pra um cara com outras intenções. Eu precisei bem a ajuda que ela tava precisando mesmo. Mas obrigado, minha filha. Obrigado por você estar do meu lado. Obrigado pelo meu frio.